O prazo para a conclusão das obras da BR-101 que cruzam o município de Tubarão já se esgotou no ano passado. E até agora o fim da duplicação e o término dos viadutos estão longe de acontecer. Cansados desse impasse, alguns vereadores de Tubarão foram ao Ministério Público pedir uma providência no caso. Segundo os vereadores, a construtora responsável, a Triunfo, e o órgão fiscalizador, o DENIT, já foram diversas vezes ouvidos na Câmara para esclarecerem a demora. Eles marcaram um prazo para a conclusão da obra. Este prazo é sempre renovado, a conclusão não ocorre. Foram chamados uma última vez, nos prometeram que no final de novembro os viadutos aqui no centro da cidade estariam todos entregues. Não estão, então nós resolvemos vir ao doutor Celso III, pedir para que no rigor da lei faça com que a empresa cumpra o contrato que assinou. Segundo o procurador-geral da República em Tubarão, a informação é de que o governo federal repassou em dia os recursos para a duplicação. E se existe uma lentidão na obra, é preciso fazer com que a empresa cumpra os prazos. E o poder público até pode tolerar um certo lapso, mas não exageradamente como está acontecendo. E o mais grave é que a Triunfo tem outras obras federais. Inclusive ela participa não apenas como empreiteira, mas em concessões de rodovias, etc. Então o Ministério Público vai usar esses mecanismos, que a lei diz que tem que punir quem atrasa. E a autoridade pode tolerar isso, a bem do bom senso, mas isso tudo tem limite. Se depois de alguns procedimentos da justiça o atraso ainda continuar, um processo contra a construtora será aberto. Na justiça, inclusive, até pode ser responsabilizado os próprios administradores federais, que porventura tenham sido por demais lenientes com o atraso dessa empresa, sem que tomassem as devidas medidas. E com multas, a justiça pode determinar, inclusive, a cassação do contrato, pode determinar a autuação, até perda de cargo do eventual administrador, que não tenha sido severo, consoante, diz a lei. Se a empresa não conseguir tocar adiante, ou a segunda colocada dificilmente vai consegui-lo, talvez tenha que fazer outra licitação e talvez o preço seja maior. De acordo com a comitiva, muitos fornecedores também foram alvo da construtora. E será necessário recolher alguns documentos, comprovando as dívidas, para que se junte ao processo. Ela está prejudicando pessoas que aqui também estão gerando empregos. Então nós vamos também recolher o máximo de material que nós tivermos com relação a essa questão e vamos trazer ao doutor Celso Treize. Tem um grande calote na praça aí que eles não receberam, né? Então eles têm que resolver isso no próprio judiciário, ingressar com dívidas. Mas é evidente que eu vou também trazer isso para o processo. Por quê? Porque um dos elementos para você contratar com a administração pública e manter contratos também, não só na hora de assinar, mas manter, execução dos contratos, é você ter idoneidade financeira, econômica financeira, né? Então isso desqualifica essa empresa. Desqualifica não para essa obra apenas, mas desqualifica pelo fato que ela não poderá contratar outras obras com a administração pública federal. Para o Poder Legislativo, o término das obras principais são prioridade, como os viadutos, que nessa época do ano, costumam ter um grande fluxo de veículo. E em março, prometem fazer uma audiência pública reunindo comunidade, autoridades e os envolvidos para prestarem esclarecimentos.